Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para uma questão sobre média aritmética. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like, para ficar sabendo dos nossos próximos vídeos é fácil. Inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Ana tirou 8, 7, 9 e 10 nas 4 primeiras provas de inglês. Qual foi a média aritmética dessas notas? Cara, é muito fácil para resolver uma questão como essa. Você pode começar adicionando 8 mais 7 mais 9 mais 10. Quanto que dá? Olha, você pode pensar assim, 8 mais 7 é 15, 15 mais 10 é 25, 25 mais 9 quanto? Que dá 34. Prontinho! Então, a soma das notas dela é 34. Agora, o que a gente vai fazer? Agora, a gente vai dividir essa soma, que é 34, por 4. Por que por 4, professor? Porque ela fez 4 provas. Nós temos 4 notas. Então, a gente soma as 4 notas e depois divide por 4. Vamos lá! Não começamos com 3, que é menor que 4, começamos com 34. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 4 dá pertinho de 34 sem passar? Professor, é o 8. 8 vezes 4 é igual a 32. Muito bem! Escrevo 32 aqui abaixo do 34 e realizo uma subtração. 34 menos 32 é igual a 2. Até porque 32 mais 2 dá 34. Para continuar, já que não temos algarismos visíveis para baixar, a gente coloca a vírgula no quociente e baixa o 0. Ficamos aqui com 20. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 4 dá pertinho de 20 sem passar? Professor, o número é o 5. 5 vezes 4 dá igual a 20. Pode dar igual, só não pode passar. Escrevo 20 abaixo do 20 e realizo uma subtração. 20 menos 20 é igual a 0. Como não temos mais algarismos visíveis para baixar, como não sobrou mais nada, acabou. Podemos dizer que a média aritmética dessas notas é igual a 8,5. A média aritmética de 8, 7, 9 e 10 é igual a 8,5. Professor, eu acho que entendi. Basta somar os valores e depois pegar a soma e dividir pela quantidade de valores. Como você tinha aqui 4 valores, você somou esses 4 valores e dividiu a soma por 4. Exatamente, assim a gente calculou a média aritmética. Se você entendeu mesmo, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Se você quiser continuar praticando, eu sugiro que você resolva essa aqui. Qual é a média aritmética de 4, 7, 8, 6 e 10? Se você conseguir calcular corretamente essa média aritmética, deixe um comentário com a sua resposta. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho